Ela brinca de pegar com meu sorriso E eu brinco de esconder no corpo dela E me morde como se eu fosse sorvete E me prova como se eu fosse Nutella Ela brinca de pegar com meu sorriso E eu brinco de esconder no corpo dela E me morde como se eu fosse sorvete E me prova como se eu fosse Nutella Eu gosto que a minha cheira é despassada E me joga com a gelada só pra ver me arrepiar Eu te agarro então pela cintura Já perdendo a compostura, a roupa já não mais está E o seu jeito de falar macio Me causando calafrios, me pedindo pra fazer Mina já passou de altas horas Pega leve, não apavora o que os vizinhos vão dizer Me morde, me beija, me invade Eu digo que não tenho maturidade Mas quando teu corpo encosta no meu Eu digo tudo bem, você venceu Ela brinca de pegar com meu sorriso E eu brinco de esconder no corpo dela E me morde como se eu fosse sorvete E me prova como se eu fosse Nutella Ela brinca de pegar com meu sorriso E eu brinco de esconder no corpo dela E me morde como se eu fosse sorvete E me prova como se eu fosse Nutella Teu corpo me caminha como uma luva E o barulho da chuva faz o tempo até parar Me amarro nas covinhas do teu rosto Enquanto que não vem o sono, não paro de admirar Então você me diz que somos loucos E que precisamos pouco para a gente ser feliz E diz que não me troca por brilhante Nem a tarde dia a noite, nem viagem a Paris Me morde, me beija, me invade Eu digo que não tem maturidade Mas quando teu corpo encosta no meu Eu digo tudo de você e meu seu Ela brinca de pegar com meu sorriso E eu brinco de esconder o corpo dela E me morde como se eu fosse sorvete E me prova como se eu fosse Nutella Ela brinca de pegar com meu sorriso E eu brinco de esconder o corpo dela E me morde como se eu fosse sorvete E me prova como se eu fosse Nutella Brinca de pegar pro meu sorriso Brinca de esconder o corpo dela Brinca de pegar pro meu sorriso Brinca de esconder o corpo dela Na-na-na-na-na-na-na Na-na-na-na-na-na